Oi gente, isso aqui é a minha cidade de Jiparaná Rondônia, olha só, aqui é o nosso Shopping Cidadão, tá? Olha aí, se você quer resolver a B.O., você vem tudo aqui. Aí aqui, ó, ó aqui, é o viaduto, tá? Parece que vocês estão no trânsito, esquece de mim. Olha lá, o meu coração em Jipa. Tá vendo aqui, gente? Motorista. Uhul, olha aí, Jiparaná Rondônia pra quem não conhece! Bem-vindo a Jiparaná! Você que tá aí já comenta, já deixa o seu like, tá? Não esquece de se inscrever no nosso canal. É isso aí! Bora, agora estamos na BR aqui, né? Já, já eu vou filmar a minha... Pera aí, gente! Vou filmar aqui a minha... Olha pro trânsito, né? Esquece de mim. Aí, ó, o nosso viaduto, nossa querida, se vai desistir para lá na Rondônia! E agora vai ali fazer um passeio, tá? Hã? Pera aí, que eu já vou virar o vídeo pra filmar nós. Ó, gente! Tem que ter cuidado aqui agora, que tá chegando. Olha aqui, minha motorista e minha irmã Neia. Muita atenção nessa hora, tá? Ó, aqui é um pouco da nossa cidade, tá? É isso aí! Uma hora, nossa, viagem! Pois é, meu povo, ó! Nós estamos na BR, muita atenção aqui, né? Deixa eu passar um pouquinho pro lado de cá, né? Continua nessa pista. Mas tá de motinha. Olha aí! Vai pra cá, gente! Vai pra cá! Aqui é Gipa Ferro! Pra você que tá chegando aqui para lá na Rondônia, né? Gipa Ferro! Segue, viagem, motorista! Vamos ver mais quem tem aqui? Olha, tá estacionando, cuidado! Tá mais devagar, né? Tô mostrando mais o povo. Então, você que quer conhecer Gipa Ferro na Rondônia, ó! O lugar é agora! Distribuidora Coimbra! Você que quer comprar elétrico doméstico, tá? Vem pra cá, faz distribuidora Coimbra! Fada! Fada materiais pra construção! E olha só! Que vista gostosa! Um tour pela minha cidade! E aqui chegando agora na Tocatola! Você que quer fazer uma matéria, ó! Tocatada! Na hora! Tocatola! E o nosso motoroso, você que quer abastecer, tá bom? Sai na perra, ó! Olha aí o posto, o posto no maridão! E o meu querido atacadão! Gente, trabalhei um ano e meio aqui, ó! Você é tudo sem ideia! Pra me mostrar pra canal, olha aí! Trabalhei um ano e meio de promotor aqui, tá? O posto no maridão e me abençoou! Sacadão! Fijinho para na Rondônia! E segue o líder! Uhul! Se você tá gostando desse canal, já compartilha! Batané! Batané! Já compartilha e deixe o seu like! Oi, minha gente! Pois é, vim fazer uma entrega aqui, né? Lugar gostoso! E é isso aí, né, gente? É um pouco do meu dia a dia, tá? Um tour pela minha cidade! Vocês viram aí no vídeo! Vocês compartilham, comentam, tá bom? Eu tô descabelada assim por causa do capacete, ó! Mas é um lugar bonito! O pessoal acha que em Rondônia só tem onça, né? Onça, macaco! Mas tem gente também, tá bom? Um beijo! Até o próximo vídeo! Não esqueça de se inscrever no nosso canal, gente! Se inscreve! Dê o seu like! É muito importante pra nós, tá bom? Valeu! Uhul! Tchau, gente! Até o próximo vídeo!